Tarde chuvosa, inverno, e a gente aqui, mesmo assim na beira da piscina, mas pra tomar um caputino maravilhoso e bater um papo. E a convidada de hoje é a querida nutricionista Priscila Cedrez. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, Dari? E nós estamos aqui no nosso café, que é um café maravilhoso aqui, localizado em Cabeçudas, bem em cima do morro aqui, com uma vista incrível. Não dá pra mostrar a vista hoje porque tá chovendo. E a gente vai conversar sobre um assunto muito importante com a Priscila. E antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, olha só o que eu pedi. Olha só o grau, um monte de... um caputino com um monte dessa... do... como é o nome disso aqui mesmo? Chantilly. Chantilly, que eu amo. Olha aqui. E olha o que a Priscila pediu. Bom, você já deve imaginar que como nutricionista, eu vou falar sobre alimentação, sobre emagrecimento. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Dari? E daí é verdade. Por exemplo, eu sempre tinha 60 quilos, agora eu tô com 75 e eu tô apavorada. Como é que eu vou perder tanto peso? Mudando os hábitos, né, Dari? O mais importante é o que a gente faz no dia a dia. Então, isso é uma regra básica, assim, do emagrecimento. O que a gente faz de vez em quando não vai somar tanto como o que a gente faz no dia a dia. Aquele hábito diário que a gente tem. Que é o excesso, né? Que é o excesso. É, diariamente comer pão, pão, pão. Diariamente comer um... ir no McDonald's. Diariamente comer massa, carboidrato. Isso faz mal pra saúde. Isso é o que mais faz mal. E engorda. E engorda, com certeza. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu nem como nada, né? Mas quando a gente vai ver, vai analisar o dia a dia da pessoa, a gente vê. Ah, hoje é um cappuccino, amanhã é um McDonald's, no outro dia é um croissant, né? E assim vai, tipo, é demais. Não é uma vez na semana um cappuccino, né? Ah, ainda bem que é só hoje. Ainda bem que é só hoje. Ai, a gente não resiste, né? Porque cada estação tem um tipo de gastronomia que atrai a gente, né? Com certeza. E na realidade, o estilo de vida novo, ele não precisa restringir os alimentos que você gosta. Tudo é questão de você ter um equilíbrio. Você pode adaptar com a estação também que você tá. Você não precisa se privar de algo. Sim. É só saber adequar. E Priscila, eu fiquei sabendo de um método que você criou, que eu achei muito interessante. E eu gostaria que você explicasse pras pessoas. É o método de saúde e emagrecimento, né? Isso mesmo. É o método frutificar. O método frutificar é um método de mudança de hábitos alimentares em 10 semanas. Ele é feito em grupo. O grupo, ele vai auxiliar muito nesse processo, porque você não tá sozinho, né? Quando você vai fazer um processo no individual, dá certo? Dá. Mas você tá sozinha, muitas vezes, você não tem o apoio da sua família. Você, às vezes, não tem o apoio do marido, da esposa ou de amigos. Às vezes, você tá completamente sozinha. E nesse grupo, não. Vai ser um grupo de apoio de pessoas que também estão passando pela mesma dificuldade que você. Isso é muito interessante. E esse grupo vai ser baseado no que exatamente esses ensinamentos, esse aprendizado, digamos assim? No grupo, tem pilares que contemplam a neurociência, o coach, a nutrição comportamental e a nutrição clínica funcional. A partir desses pilares, a gente vai criar técnicas durante as sessões, em grupo, pra que você possa ir mudando gradativamente o seu estilo de vida, a sua forma como você lida com os alimentos, os seus hábitos diários, de uma forma leve, sem ficar pesado e sem que você precise desistir do processo. E são 10 semanas, 10 semanas, assim, quem fizer direitinho, perde peso. Com certeza. Quem fizer direitinho, seguir todas as orientações, né? Participar, estar presente, né, Dani? Porque isso é muito importante, né? A gente não pode terceirizar o emagrecimento pra outra pessoa. A gente precisa estar presente, a gente precisa criar esse estado de presença. E isso eu também ensino no grupo, né? Você criar esse estado de presença e poder aproveitar o máximo que você puder pra você ter o resultado. Até porque a gente percebe que muitas pessoas comem demais, são obesas acima do peso normal, porque tem muita gula. Com certeza. E como lidar com isso, né? Como lidar com esse ego da gula, né? Você precisa aprender a lidar com isso. E isso tudo a gente vai estar trazendo pra consciência quando a gente estiver fazendo as sessões, né? E você também vai se autoconhecer melhor a partir daí. E você falou a palavra-chave, o ego. Até nisso influencia, né? Na alimentação. Com certeza. Tipo, eu não tô contente com a minha autoestima, eu vou comer, quero me alimentar, satisfazer meu ego. Bem isso, né? A gente busca muito essa compensação no alimento. Isso é muito comum. Então, como que a gente faz pra reverter isso, pra mudar esse jogo? É muito mais do que só fechar a boca, né, Dari? Muito mais, muito mais. Porque só fechar a boca seria muito fácil. Todo mundo estaria magro, né? É, verdade. Então, só fechar a boca e treinar? Ah, ok. Mas é que a pessoa não consegue ter a vontade pra fazer isso. Ela não consegue ter a motivação. Ela tem algo que impede ela de conseguir. E é isso que a gente traz pro ensinamento. Eu achei muito bacana esse método, principalmente, que tá aliado à neurociência. Que sempre está aí pra nos ajudar. O como as pessoas devem fazer pra poder participar. Pra participar, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. 47-999-13-0787 Ou também pode me seguir lá no Instagram e se conectar comigo através do direct. O Instagram é tri__priscila.nutri O Priscila é só com C, não tem um S. E lembrando que esse grupo, ele é online. Então, pessoas de qualquer estado, qualquer cidade do Brasil inteiro podem estar fazendo esse processo. Muito obrigada. Que tu quer acrescentar mais alguma informação, Priscila? Acho que é isso. É? Tá ótimo, então. Ficou aí registrado, então, o WhatsApp da Priscila. Ela, que se tá certa, vai degustar só um cafezinho. E eu vou aqui bombar agora, fazer esse tintim com ela. Fazer um brinde. Obrigada. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.